Esse é o vídeo de lançamento do Ayanel 2, e hoje eu vou destrinchar esse vídeo e usar ele pra apresentar o PC portátil mais potente da Ayanel. Ele vai estar disponível no Indiegogo a qualquer instante, e os primeiros compradores têm um preço especial. Eu já vou falar sobre o preço, e assim que esse projeto de financiamento coletivo do Ayanel 2 for pro ar, eu vou avisar aqui no canal. Então se inscreve e clica no sino de notificação se você quer ser o primeiro a saber. Esse vídeo que vocês estão vendo na tela foi postado hoje no canal oficial deles. E uma coisa que eles sempre me surpreendem é a qualidade desses comerciais. Uma das primeiras marcas a fazer esse efeito de console desmontando com as peças voando foi a Valve, com Steam Deck. E o deles ficou maneiro, mas parece que a Ayanel levou esse take muito além. O Ayanel Geek é a versão custo-benefício do Ayanel 2. O Geek é atualmente o AMD 6800U mais potente e mais barato do mercado, custando 689 dólares mais frete. Apesar de não ser tão barato assim pra nós brasileiros, esse AMD 6800U, que também tá presente no Ayanel 2, é capaz de rodar praticamente todos os jogos de PC AAA recém-lançados na Steam, na Epic Games, na GOG, e é até mais potente que o Steam Deck. Eu já fiz alguns vídeos sobre consoles portáteis com hardware semelhante, eu vou deixar aqui na descrição. A tela IPS dele tem 7 polegadas com resolução de 1920x1200p, e isso faz dele um console grande e parrudo. Mas graças a esse tamanho, o Ayanel 2 vai ter a maior bateria entre todos os PCs portáteis concorrentes. A ergonomia e conforto desses novos consoles da Ayanel são surreais. E até um fato engraçado é que eles têm um método estranho de desenvolver essas curvas ergonômicas. Segundo eles, é inspirado na sensação de segurar um bebê. É uma ideia muito doida, mas funciona. Eu tenho o Ayanel Air e realmente é muito confortável. Um detalhe que passa despercebido pra maioria das pessoas, é que não tem nenhum parafuso em nenhum lugar visível ao redor dele. E ele vem em 4 cores, o Stary Black, o Sky White, o B-Duck, que é essa versão de patinho, eu acho ela muito irada, e tem o Retro Power, que são as cores do Game Boy clássico, o tijolão. Agora vamos falar um pouco sobre os controles do Ayanel 2. Ele vai ter analógicos grandes, como se fosse de um Pro Controller, e a tecnologia deles é Hall Sensor, que nunca dá drift porque ele usa de um campo magnético ao invés de contato físico. E essa mesma tecnologia vai estar presente nos botões de gatilho, que também são analógicos. Já existe também um app da Ayanel chamado Aya Space, que já vem pré-instalado nos consoles. E nesse vídeo eles apresentam algumas novas funções que ele terá. Tem umas coisas bem interessantes, mas uma que me chamou a atenção foi esse tracker de FPS. É uma ótima adição, pelo menos pra mim que sou criador de conteúdo. O projeto de financiamento coletivo do Ayanel 2 começa a qualquer instante, e ele tá previsto pra que todos sejam enviados e talvez até entregues até o final do ano. E chegou a hora de falar o preço dele. A versão mais barata começa por 949 dólares, e esse valor tem o frete grátis, até pro Brasil. E assim como o Ayanel Air, eu já tô conversando com a Ayanel pra que o método de envio não seja DHL, pra que a gente aqui do Brasil não precise pagar taxas abusivas. E mesmo que você não possa comprar esse console, assim como eu também não posso, eu gosto muito de ficar babando nessas imagens e sonhando com o dia que essa tecnologia for ainda mais barata. O preço desses PCs portáteis despencaram bruscamente do ano passado pra cá. Eles estão mais potentes e mais baratos que nunca. E muito em breve, eu vou substituir os meus computadores, todo o meu setup, por um PC portátil desse, conectado numa dock e num monitor. De qualquer forma, Ayanel 2, a qualquer instante, o projeto de financiamento coletivo dele deve ficar disponível no Indiegogo. Assim que tiver qualquer novidade sobre ele ou o Ayanel Geek, eu vou avisar todo mundo aqui do canal. Então se você quer checar esse preço promocional deles e ficar por dentro das novidades, se inscreve aqui no canal. Se você curte o meu conteúdo, lembra de deixar o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Yemini, como sempre. Eu volto no instante. Tchau. 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 Tchau.